Muito caro? Eu vou te passar uma técnica infalível agora pra você falar quando o seu cliente disser que tá muito caro. Primeiro, você tem que derrubar o muro, dizendo, por exemplo, compreendo, Ana, você afirma. Você tem que trazer o cliente pra perto. Quando você diz compreendo, você traz ele pra perto de você. E você diz que você entende o ponto de vista dele. E você pode completar. É comum as pessoas até acharem isso. Afinal, ninguém quer pagar mais do que deve. E agora você verifica se o cliente está mentindo com aquela objeção e você vai isolar aquela objeção. E agora você completa e diz, me tira uma dúvida. Além do preço, tem mais alguma coisa que você não está de acordo com a proposta? Assim você isolou, descobriu se é isso mesmo, você completa apresentando a solução. E a solução é a seguinte, posso explicar pra você o porquê o meu valor é um pouquinho acima da concorrência? E aí, se fizer sentido pra você, a gente continua? A objeção é simplesmente um conflito. Você não pode confrontar. Então você tem que aproveitar esse momento, concordar com o cliente, isolar a objeção e com certeza, aí você tem uma oportunidade de mostrar o seu valor e seguir para o final da negociação.